Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo aqui quero falar um pouquinho a respeito de bicos injetores, vazão de bico injetor e quero depois mostrar para vocês como que a gente pode calcular a vazão estimada de um conjunto de injetores para um determinado projeto, onde você tem uma potência estimada que você deseja atingir e qual é a forma de você realizar o cálculo para encontrar os injetores mais corretos para a sua aplicação. É importante frisar pessoal que a vazão que essas máquinas de bico, máquinas de teste e limpeza de bico, normalmente aquela tabelinha que a gente vê, que eles apresentam normalmente no manual ou você encontra no site, é uma tabela de vazão de referência, não é uma tabela de vazão real, é uma tabela de vazão de referência. Por que eu digo que é uma tabela de vazão de referência? Porque cada máquina de bico, eles costumam criar a sua própria tabela, porque imagina comigo, você tem lá uma quantidade em ml, para começar, quantidade em ml é um volume, certo? Não é vazão, vazão é uma quantidade por tempo. Aquela tabela, na verdade, ela representa o valor em ml que a proveta da máquina, da respectiva máquina vai atingir com o teste que a máquina realiza. Então, por exemplo, se eu faço um teste de vazão nessa máquina e depois eu faço um teste de vazão nessa máquina, provavelmente o valor em ml que vai atingir, aproveita, vai ser diferente, porque cada máquina vai ter seu tempo de teste, vai ter o seu tempo de injeção, que ela mantém o bico aberto. Então, é uma referência para você saber se a vazão de determinado injetor está correta, é fim de teste mesmo, não tem o fim de você saber exatamente qual é a vazão, porque no meio da manutenção não tem essa necessidade, você só precisa saber se aquele bico está com uma quantidade de vazão, está injetando uma quantidade correta de acordo com o original. Bom, a gente já falou então da vazão de referência das máquinas, com o intuito da gente saber se o injetor está com a sua vazão correta, de acordo com o fabricante. Então, agora a gente vai falar da vazão real do injetor. Normalmente, a vazão real, a gente vai usar isso daí para estimar a potência máxima que a gente consegue atingir com esses injetores, dado o tipo de combustível. No caso, eu vou ensinar para vocês o inverso. Então, você tem um projeto que você estima que o seu carro vai ter 200 cavalos de potência, um carro turbo, por exemplo, 1.6, 1.8, e eu quero saber qual é a vazão dos injetores que eu preciso para poder alimentar essa potência. É importante frisar que a potência tem uma relação, ela existe uma correlação, vamos dizer assim, direta com a quantidade de combustível que o motor consome. No fim das contas, a gente realiza uma transformação de energia química, que é realizada através da combustão, da mistura do oxigênio com as moléculas do combustível. Então, a gente tem uma energia química que é liberada e ela é convertida em forma de movimento, que no final das contas é o quão rápido o meu carro vai atingir velocidades, o qual o torque que eu vou atingir em determinadas rotações. E baseado no torque, significa que o motor consome mais energia. Para que o motor ganhe mais torque, consequentemente, esse motor, ele aspirou muito mais moléculas de oxigênio, ou seja, a combustão ocorreu de forma muito maior. E consequentemente, para que eu tenha uma mistura ideal, uma mistura correta, para manter ali a minha estequiometria correta, dado essa quantidade de ar que entrou, eu preciso ter uma quantidade de combustível. Então, pessoal, antes da gente começar a fazer algumas continhas aqui na lousa, quero explicar para vocês como que é calculada a vazão de um injetor. Nada mais é do que uma pressão de linha colocada no injetor, seja em 3 bar, 4 bar de pressão, cada fabricante vai determinar uma pressão de teste. Normalmente, alguns até colocam uma tabela, qual que é a vazão com 3 bar, a vazão no injetor é 4 bar, porque conforme a pressão aumenta, a vazão também se modifica, ela aumenta também. Então, para você ter uma base de referência, a pressão é importante, para você saber que o seu conjunto de alimentação tem uma vazão X com a sua pressão de linha X, certo? E esse teste é realizado aplicando uma pressão, por exemplo, de 3 bar no injetor e mantendo ele aberto, como se tivesse um tempo de injeção infinito, mantendo ele aberto o tempo todo. Vamos supor, ele por um minuto. Então, um recipiente dado em centímetro cúbico, ele vai se encher e aí a gente vai saber qual que é a vazão em centímetro cúbico por minuto. Ou em libra hora, por exemplo, só muda aí a forma como você quer medir e a escala de tempo. Mas o que importa é a gente saber que existe uma quantidade de combustível dado o tempo. Só que o que acontece, pessoal? No dia a dia, quando a gente está calibrando uma injeção, a gente está com um projeto de performance com injetores customizados, a gente acaba evitando chegar ali muito mais, muito acima de 90% de uso do bico. O recomendado até pelos fabricantes é chegar ali na casa de 80% e não usar mais. Mas o que significa essa porcentagem? Eu vou fazer um desenho bem simples aqui, vai ficar fácil de vocês entenderem. Vamos supor que essa linha do tempo represente aqui um ciclo do motor ou 720 graus. Então, eu tenho aqui uma volta, 360 graus. Então, aqui eu tenho um ciclo. Então, aqui ocorreu os quatro tempos do meu motor ciclo-ótono. Então, eu já tive a admissão de ar e eu preciso, dentro desse tempo aqui, injetar combustível, para que ele se misture com a quantidade de ar que ocorreu aqui na admissão e a minha combustão aconteça. Então, o meu tempo máximo que eu tenho para injetar combustível seria esses 720 graus. Isso seria 100% de um injetor ou 100% de trabalho de um injetor. Então, quando você vê lá, numa injeção programada, você está lá na casquinha, andando ali a terceira marcha, 2000 RPM, você vê lá, tipo, 5% de injetor, significa que desses 720 graus, eu tenho aqui, vamos supor que aqui seja 5%, eu tenho esse período de tempo em que meu veículo está se mantendo aberto. É uma quantidade relativamente pequena, já que eu não tenho uma potência alta nesse momento. Eu não estou com a borboleta completamente aberta, eu não estou necessitando de muito combustível. Então, para a minha mistura estequiométrica atingir ali o próximo de 1, de acordo com o que eu quero na hora de fazer o acerto, eu descobri que 5%, dada a minha vazão de bico, é o suficiente para alimentar a quantidade de ar nessa situação. Agora, vamos supor que eu troquei esse mesmo caso aqui, eu troquei por um injetor que ele tem a metade da vazão, ele tem a metade da quantidade de combustível. Significa que praticamente eu vou ter que deixar com 10% aqui de abertura, nas mesmas condições que eu acabei de citar, nesse exemplo, para alimentar o meu motor. Então, 100% de bico seria manter todo o tempo do ciclo. Se você reparar aqui, se a gente manter 100%, significa que vai acabar o ciclo, o bico já vai ter que estar aberto para o próximo ciclo, então ele nunca vai fechar. Outra coisa legal também que é importante a gente frisar, é que vamos supor que a 2000 RPM, eu tenho aqui nesse mesmo ciclo, eu tenho lá, demora, eu vou chutar um valor, tá? Se a gente fizer as contas aqui, pode ser que seja outro, mas vamos chutar aqui 10 milissegundos, certo? Então, o meu tempo de injeção a 2000 RPM, nesse caso aqui, vamos supor que seja 10 milissegundos, duas voltas, e eu vou ter aí uma injeção de 10 milissegundos ou 100% de dead cycle, de ciclo de trabalho do meu injetor. Agora, vamos supor que a rotação do meu motor passou para 4000 RPM, certo? Ou seja, agora esses 720 graus vão demorar aí 5 milissegundos. Então, agora o que eu tenho? Eu tenho um bico injetor injetando por 100% do tempo ou 5 milissegundos, né? Então, eu não tenho mais os 10 milissegundos, mas a porcentagem de trabalho é a mesma, né? Já que eu estou usando aí os 720 graus de rotação do meu motor. Bom, agora que a gente entendeu um pouco melhor como que funciona o ciclo de trabalho do injetor e o que isso significa na prática, vamos lá para a nossa equaçãozinha, que a gente vai conseguir, através aí de algumas informações, determinar qual que é a vazão dos injetores aí que a gente vai precisar. Bom, pessoal, a equação basicamente é isso. Então, a gente vai ter uma vazão que a gente quer encontrar em função aí da potência do motor, do tipo de motor, se é um motor turbo ou aspirado. É importante essa diferenciação, porque o consumo, o que a gente chama aí de consumo específico do motor, no caso de um motor sobrealimentado, né? No caso do turbo, ele é maior, né? Então, para uma mesma potência, né? Vamos por um carro aspirado com 200 cavalos e um turbo com 200 cavalos, o motor turbo, ele consome um pouquinho mais. Até porque você normalmente trabalha com uma mistura um pouquinho mais gorda, né? Então, por essas e por outras, que o consumo aí de um motor turbo é um pouquinho maior e a gente considera isso aqui na equação, tá? É o tipo de combustível, se é gasolina ou se é etanol, né? Então, tem aqui uma variável que vai determinar. Uma variável não, né? Uma constante, eu já vou explicar para vocês. E aqui é o número dos injetores, no caso, se vai trabalhar com quatro injetores ou se for um V8, por exemplo, com oito injetores ou se for um quatro cilindros, mas com oito injetores, no caso de duas bancadas, considera os oito aqui, tá? E a capacidade de utilização. A capacidade, ela nada mais é do que o Dirt Cycle, que é o que a gente acabou de aprender, tá? Então, a gente vai colocar as nossas variáveis e as constantes aqui que determinam o tipo de combustível e do motor e aí a gente vai conseguir chegar aí na nossa vazão que vai ser, no caso aqui, em libra hora, tá? Que é aí o mais comum. Então, dificilmente a gente vai ver injetores aí, principalmente quando a gente busca em sites nacionais, utilizando aí centímetro cúbico por minuto. Alguns até utilizam, mas na grande maioria das vezes, o que importa para a gente é a vazão em libra hora, porque é mais fácil aí da gente se comunicar quando vai conversar com o dono de uma loja, por exemplo, ele está mais acostumado com essa vazão, então a comunicação fica mais simples, né? Por isso que essa equação aqui, ela é mais interessante e dada em libra hora apesar de que depois que você encontrou o valor, é só multiplicar por 10 que aí a gente encontra aí o valor em centímetro cúbico por minuto, tá? Vamos aqui pegar um exemplo, então, substituindo os valores, tá? Vamos supor que eu quero um carro aí de 300 cavalos Esse carro, esse motor, ele vai ser turbo, então eu tenho duas constantes, né? No caso do turbo, é um valor que é 0,6 e no caso do aspirado, ele é 0,5 Esses valores aqui, é importante a gente falar que essa equação, quando ela foi desenvolvida são constantes que ajustam a equação, tá? Ela é muito mais complexa por trás disso, tá? Ela já é uma equação aí pronta para a gente não ter que entender o conceito por trás de como se chegou nisso, né? Então, esses valores aqui de turbo e de aspirado são valores aí que já foram encontrados e já estão aqui de forma aí para simplificar a ideia aqui para a gente na hora de aplicar na equação Então, aqui no caso do turbo vai ser 0,6 E o tipo de combustível? Quando for gasolina, o tipo de combustível é 1 Quando for etanol, o tipo de combustível é 1,4 Repara aí que a gente faz uma conversão estequiométrica, né? Já que a gente tem uma necessidade de mais ou menos 40% a mais de combustível em relação à gasolina, no caso do etanol Pessoal, eu reescrevi a equação aqui até o ponto que a gente parou Apaguei tudo que tinha na lousa para ficar um pouco melhor aí para vocês visualizarem Bom, a gente tinha parado aqui no combustível Então, o tipo de combustível no nosso caso vai ser etanol Normalmente esses projetos a partir aí de... Eu costumo aí a partir de 200 cavalos Normalmente eu já recomendo a utilização do etanol Na verdade ele se torna meio que obrigatório, vamos dizer assim Dependendo do tipo de motor Para a gente não ter problemas aí com detonação Então, no nosso caso aqui vai ser 1,4 Dividido pelo número de injetores Nesse caso a gente vai trabalhar apenas com 4 injetores A potência que a gente... O nosso alvo de potência não é extremamente alto A ponto aí da gente necessitar mais uma bancada de injetores Então, existem excelentes injetores no mercado hoje Que atingem essa potência aqui tranquilamente Então, são 4 injetores multiplicado pela capacidade E a capacidade é o que a gente acabou de falar O que a gente acabou de aprender Que é a quanti... É a dud cycle, o ciclo de trabalho Qual a capacidade de uso do meu injetor No nosso caso, a gente vai usar o recomendado Então, vamos usar aqui o 0,8 Que seria 80% Quando a gente multiplica algo por 0,8 Significa que esse valor a gente vai encontrar 80% nele Então, 0,8 Pronto, está montada a nossa equação Com as variáveis aí que a gente determinou De acordo com o projeto que você está desenvolvendo Então, a gente vai chegar a um valor aí Aproximado de 78 libras hora de vazão Esse valor aqui Se eu tiver 4 injetores com essa vazão Ou próximo dessa vazão Significa aí que eu consigo alimentar Cerca de 300 cavalos No motor turbo Movido a etanol Com 4 injetores Utilizando aí a capacidade máxima de 80% de uso dos injetores É claro, né? Eu posso dar uma... Dar uma forçadinha a mais no injetor Quem nunca fez isso, né? Eu vou usar de 90% Esse valor aqui vai aumentar mais um pouquinho Vamos por aí, ou melhor Ou melhor Na verdade, esse valor vai cair Se eu estou aumentando o ciclo de trabalho do meu injetor Estrangulando um pouco mais esse uso Eu vou precisar de injetores com um pouquinho menor vazão Se vocês fizeram a continha aí Vai cair ali para próximo de 72, acredito? Estou fazendo meio de cabeça rápido aqui 72 libras hora, né? Mas não é o recomendado Já que está fazendo o projeto de forma correta Já está calculando tudo Vamos usar o recomendado E colocar o injetor Na medida Na medida, né? 78 libras hora A gente não vai achar injetor no mercado Com exatamente essa vazão A gente vai encontrar com 80 Então no caso poderia ser um injetor de 80 Mas sempre tem aquele negócio Ah, mas eu vou aumentar um pouquinho de pressão E se eu aumentar um golinho Vou lá para 330 cavalos Já vai faltar bico Exatamente, né? Por isso que a gente até recomenda aí Encontrar um valor estimado Até porque é um valor estimado, né? Cada motor aí tem um consumo Um pouco mais específico Uns consomem um pouco mais Outros são mais eficientes Para atingir uma mesma potência E acaba tornando esse valor aqui Bem aproximado Mas não é exato, né? Então a gente sempre deixa uma margenzinha aí Eu costumo aí Nesses motores de 300 cavalos Usar aqueles injetores Que a Bosch acabou de lançar Que ele tem um pescocinho Um pouquinho mais longo A gente até gravou vídeo A respeito disso Se vocês procurarem Alguns vídeos para trás aí No nosso canal A gente está falando desses injetores Que são injetores aí De 95 libras hora, né? Eles alimentam aí Próximo de 400 cavalos Então é interessante Ter uma margem de segurança Um pouquinho para cima Mas já te dá um norte Para você saber Se é bico de 60 Se é bico de 80 Se é bico de 100 Por isso que é um cálculo aí Estimado Legal agora Vocês aprenderam aí Qual que é a equação Vocês brincarem, né? Eu vou simular aí Por exemplo Um motor de Eu quero um aspiradinho De 180 cavalos Aspirada aqui a 0,5 Vou continuar andando na gasolina E eu quero trabalhar aí Com 80% Recomendado Você vem aqui Vem brincando com a equação E fica simulando aí Quais seriam os injetores Mais ideais para a situação O bacana aí É poder praticar E eu recomendo que você faça isso Dê uma praticada aí Simula uma ideia Algum projeto que você já teve em mente Que você gostaria de fazer Joga os valores aqui E faz as suas simulações Tá bom? Bom pessoal Acho que é isso A ideia era passar um pouco Um pouco a respeito aí De ciclo de trabalho Cálculo de potência Falar um pouquinho das diferenças Da vazão lá da máquina Com a vazão que a gente usa Para realizar cálculos A respeito de dimensionamento, né? Espero que tenha ficado claro aí Qualquer dúvida que você tiver Deixa aqui nos comentários Dentro do possível A gente vai respondendo Aproveita também Deixa seu like Se você gostou desse conteúdo Aproveita para se inscrever No canal também Então é isso pessoal Ficamos por aqui nesse vídeo Até o próximo vídeo Aqui no nosso canal Valeu Até mais Tchau